Olá, meu respeitável público! Tudo bem com vocês? Eu sou Juliano Bonfim e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo do Portal dos Atores aqui no YouTube. O vídeo de hoje é bem especial, bem saudosista. É um vídeo pra você já matar a saudade dos artistas que saíram de cena em 2019. Pra não perder o costume, já se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um joinha, porque como eu sempre digo, isso ajuda muito o canal, hein? E sem mais demoras, porque os três sinais já tocaram, vamos agora aos artistas que saíram de cena em 2019. Nesse ano de 2019, nós perdemos aí muitas pessoas queridas, pessoas que a gente ama tanto, que a gente vai levar pra sempre no nosso coração. Caso, por exemplo, de Bibi Ferreira, de Antunes Filho, Ruth de Souza, grandes humoristas como o Lúcio Mauro, como a Zilda Cardoso. Tiveram também vários artistas internacionais, que a gente ficou em choque, né? Quando eles se foram, por exemplo, o Peter Fonda, o Cameron Boyce, que se foi tão cedo. Então eu deixo vocês agora com uma homenagem muito querida pra todos esses artistas que saíram de cena. Não consegui colocar todo mundo, né, gente? Porque foi muita gente. Vou deixar aqui os mais importantes artistas, atores, atrizes, diretores, cineastas, dramaturgos, dubladores. Toda essa galera de peso que, infelizmente, foram aí pro outro plano em 2019. Eu não quis criar o método por criar o método. Eu queria resolver o meu problema, porque eu não acredito num teatro sem atores. Eu não queria continuar um designer, né, de fazer designer em cena, de fazer efeitos, fumacinhas, etc. Eu precisaria, então, da palavra. Eu amo a palavra. E não se pode discutir a palavra, o som que eu queria, a seteofonia que eu queria, se não tivesse uma coisa conguminada com o corpo. Ela é amiciosa, de certa maneira, é uma coisa só. E aí, eu preciso estudar o corpo humano e a voz. Eu sou o Fletcher, eu sou o Zach. É um bom conhecê-lo. Oh, bom conhecê-lo, Zach. Você pode me chamar, Eve. Eu sou o Eve. Tudo está na natureza, encadeado em movimento. Cuspe, veneno, tristeza, carne, moinho, lamento, ódio, dor, cebola, coentro, gordura, sangue, frieza. Quem disse? O supervisor disse. Oh, artigo definido singular masculino supervisor? Ele mesmo. Ah, explicado. O quê? Homens, em geral, são os incompetentes que dizem tudo errado. Não, 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 não. Licença. A janta está servida. Nós já vamos, Ruth. É, por favor, chame o Ricardo e o Rodolfo. O doutor Rodolfo eu já chamei. Agora o seu Ricardo engoliu metade do bolo que eu tinha feito e saiu para a rua. O doutor Rodolfo eu já tinha feito e saiu para a rua. Oi, meu nome é Fernanda Yang e eu tenho que estar irritada. O meu convidado de hoje, o ator Celton Mello, está barrado na porta porque não trouxe a carteira de identidade. Assim que esse impasse burocrático for resolvido, nós começamos o programa. Enquanto isso, assistam um incrível comercial, tá? E aí E aí E aí Eu não gosto de você, Papai Noel. Também não gosto desse seu papel de vender ilusões à burguesia. Se os garotos humildes da cidade soubessem do seu ódio à humildade, jogavam pedras nesta fantasia. Gente, o que é mídia, hein? É verdade, professor, eu aproveitei essa grande semelhança que tenho com a Madonna e resolvi fazer um conjunto musical que se chama-se A Madonna do Bexiga e Suas Brabuletas Cantando. Semos em cinco, sendo que a mais novinha sou eu. A Madonna do Bexiga e Suas Brabuletas Cantando A Madonna do Bexiga e Suas Brabuletas Cantando. A Madonna do Bexiga e Suas Brabuletas Cantando. A Madonna do Bexiga e Suas Brabuletas Cantando. Antes era de fra-fra-fra-frescura. Agora é pra-pra-pra-valer. Eu casei com esse pe-pe-pe-pe-chão aí. Ô, Caio, ao respeito, né? Minha mãe, né? A CIDADE NO BRASIL A gente tava se dando tão bem. Fica um pouquinho. Não abandona seus amigos agora. Tá. Eu tenho que ir embora. A vida não é feita só de sonhos, aplausos. É toda ilusão. De que me valem esses troféus? São lembranças. Recordação de um tempo que não volta mais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa homenagem que eu fiz pra esses artistas que nos deixaram, que saíram de cena em 2019. Procure saber mais sobre a vida deles. Vamos estudar bastante, porque tem pessoas muito importantes nessa lista que com certeza você deveria saber um pouquinho mais, hein? Quero agradecer a presença de vocês no ano de 2019. Um ano, assim, totalmente importante pra história do Portal dos Atores, pro Atores da Depressão. O ano que nasceu o nosso canal aqui no YouTube e que só cresceu. Que 2020 a gente possa crescer mais juntos. Em 2020 teremos muitas novidades no canal, ó. Já vou dando spoilers aí, que parece que não vai ter mais só um vídeo por semana não, hein? Então aguardem os próximos episódios. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, dá um joinha. E se você quer saber de algum assunto em 2020, já escreve aqui nos comentários, porque a gente vai pesquisar, vai atrás e vai fazer um vídeo bem legal pra vocês. Um feliz ano novo pra você, pra toda a sua família. Que 2020 a gente possa se encontrar muito nos palcos e nas telas da vida. Que você consiga realizar os seus sonhos, que a gente consiga viver da nossa arte, que a gente consiga viver daquilo que a gente tanto ama. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Vejo vocês no ano que vem. Fiquem com o Dioniso. Um bom ano novo. E voé!